O meu nome é Ayrson Heráclito, eu sou professor e sou artista visual e também sou organo do candomblé. Sou suspenso, então sou do candomblé. Trabalho na Universidade do Recôncavo, na cidade de Cachoeira, no Centro de Arte, Humanidades e Letras. Estou lá desde o início da universidade. É uma universidade em licenciatura em educação artística pela Universidade Católica do Salvador. Meu master é na Universidade Federal da Bahia. Eu fiz em artes visuais, o programa de artes visuais. E meu doutorado eu fiz na PUC de São Paulo, em comunicação e semiótica, que eu estudei um pouco o sistema da arte da Bahia, os artistas da Bahia, então a performance. Você poderia falar um pouco do trabalho, da sua experiência em Veneza? Eu sempre tenho dito que é um dos trabalhos mais importantes da minha vida. Primeiro porque é um trabalho que demorou muito tempo. Há muito tempo que eu tenho esse projeto. Há mais de dez anos esse projeto. E eu tive que me preparar, não só a nível financeiro e logística, de me deslocar da Bahia para a África, mas também tive que me preparar espiritualmente. Então eu tive que fazer uma série de... cumprir várias etapas no candomblé para poder fazer isso, esse trabalho. Esse trabalho é uma limpeza que eu fiz em dois sítios, dois espaços históricos. Um na margem brasileira, baiana, que é o castelo do Garcia Dávila, que era um senhor de engenho riquíssimo, quase o homem mais rico da América. Tinha uma fazendinha que começava na Bahia até São Luís do Maranhão e foi um dos maiores tiranos com os escravos, com os seus escativos. E também foi responsável também por um genocídio devastador de grande parte dos indígenas da margem do Rio São Francisco, daqui no Nordeste. Então era uma pessoa muito pesada. E aí eu resolvi fazer uma limpeza na casa, nessa casa dele. E essa casa existe? Existe o castelo, o castelo da Torre, que fica no município de Mata São João, próximo da Praia do Forte. É um monumento histórico. E não pertence à família, descendentes? Quem toma agora é porque é uma das construções mais importantes da América, uma das mais antigas e uma das mais importantes da América. Quando eu falo da América, eu falo toda a América, porque é fato que grande parte da ocupação e da colonização da América começa no Brasil e na Bahia, que é o primeiro lugar. Ok, mas é um bem tombado pelo patrimônio estadual e nacional, então é todo cheio de proteção. Acho que os descendentes deles não têm uma participação direta, existe uma fundação que toma conta, mas é um espaço gerido, eu acho que pelo patrimônio histórico nacional. Pois é, então eu fiz uma performance que era uma limpeza espiritual nessa casa e eu fiz o mesmo trabalho, a mesma performance, o mesmo ritual, na Ilha dos Escravos, em Goré, no Senegal, na Maison de Les Esclaves. Quando eu comecei a pesquisa e o trabalho, eu me perguntava, mas quem é que, esse ritual é um ritual que a gente faz, se chama sacudimento, é muito comum no Brasil, na Bahia, eu acho que em outros estados também no Brasil, onde tem essa forte presença da cultura afro-brasileira, africana, também de descendência, que é justamente você limpar a casa com folhas sagradas. Quase sempre essas folhas sagradas são folhas quentes, são folhas que estão associadas a divindades afro-brasileiras, que são responsáveis pelo calor. Então essas folhas quentes, elas, sob uma energia estagnada e fria, que é a energia do espírito, do morto, do egum, você se debela a isso, então o quente afugenta o frio dessas energias. Então é muito comum quando você muda para uma casa, você faz uma limpeza, faz um sacudimento, quando alguém morre, então em um espaço, aí você limpa esse espaço, você faz um sacudimento. Mas quando eu me propus fazer essa performance, eu me perguntava qual espírito eu queria, qual energia estagnada eu queria debelar desse espaço. E uma coisa era muito clara para mim, que não eram os espíritos escravos que foram mortos e que foram torturados nessa casa. Mas sim, era o espírito justamente dos senhores de escravos e principalmente dos colonizadores. Então é um trabalho que tenta debelar justamente essa energia que o processo colonial deixou de herança para o mundo. Porque esse problema não é um problema só americano, é um problema africano, é um problema oriental. Então, tipo assim, era debelar essa energia da colonização e, consequentemente, do escravismo. Porque se não houvesse o processo colonial, não haveria esse holocausto para mim, era a escravidão negra nesse período. É sacudir essa memória, sacudir essa história, essa história que eu acho, que para mim, eu acredito que essa energia, ela passa, ela está enraizada na estrutura social. Sim. A nossa estrutura social. Que ainda não foi contada literalmente. É, e assim, tipo assim, eu sou um artista que eu faço exorcismo. Eu enfrento os problemas justamente com as armas que essa herança afro-brasileira me doou, entendeu? Me deixou como herança. Então, eu sou um exorcista que utiliza essas práticas pré-coloniais, africanas e coloniais americanas, porque elas são advindas justamente desse momento aí onde a escravidão se faz, como uma prática para a, principalmente, para a exploração da ocupação do Brasil, a exploração da mão de obra, das grandes riquezas que foram geradas a partir desse trabalho, principalmente dos africanos na América. Sim. Eu acho que as heranças do colonialismo e da escravidão são atualíssimas, muito atuais. E elas estão onde? Elas estão nas desigualdades sociais, elas estão nos preconceitos, principalmente contra o negro, com as desigualdades sociais, principalmente na América. Então, o negro é o pobre, é aquele que não foi assistido, com o processo de abolição. Então, tipo assim, a miséria, o preconceito, a desigualdade social são problemas que foram criados no mundo, principalmente no tocante da questão dos negros, na humanidade, pelas práticas coloniais e pelo escravismo. Então, isso, para mim, é um fato. É um fato. E eu enfrento isso. E aí, eu tive a oportunidade de ir até Gore, fazer esse trabalho, e fiz aqui. Eu entrei em contato com dois performers e sacerdotes também, envolvidos com a religião africana. Um menino do Congo, que mora lá em Dakar, e um menino também, senegalês. E são os que estão no vício. Exatamente, é, exatamente. Então, eles me ajudaram, então, foi basicamente eles. Eu tive uma colaboração também dos preparadores físicos, dos lutadores de lã, né? Então, eles me deram, assim, informações sobre as folhas que eu deveria usar, porque as folhas que eu usei aqui na Bahia, eu não encontrei lá facilmente. Então, eu tive que fazer toda uma adaptação às folhas, né? Mas deu tudo certo e eu não morri, né? Mexendo com uma coisa tão pesada como essa. Mas foram quase 12 horas que nós fizemos a limpeza lá na casa dos escravos, em Gore. E depois estávamos completamente exauridos, né? E depois dormimos muito, tivemos os nossos banhos, nossas limpezas também, porque é uma energia muito pesada, muito pesada nesses dois ambientes, nessas duas casas. No total, são os dois vídeos que são colocados exatamente assim, espelhados, né? E são oito fotografias da África e oito fotografias... Quatro fotografias da África e quatro fotografias do Brasil. Em grandes dimensões, essas fotografias. É um trabalho bem emblemático. Então, tem a... O final é justamente esse, assim, o mundo está em crise, né? O mundo está em crise, mas o que os artistas fazem? Para tentar transmutar, para tentar enfrentar as crises, né? E aí ela pensou a Bienal em diversos pavilhões. E um dos pavilhões são os pavilhões... Onde eu estou é o pavilhão dos mágicos dos xamãs. Sim, sim. Então, são os artistas que enfrentam, na verdade, que têm uma relação muito grande com essa questão da magia, né? Da espiritualidade, né? Mas não de alguma forma parciânea, mas de uma forma ativa, né? E aí tem, no caso, tem o meu trabalho, né? Que aborda essa questão africana na América. E tem o trabalho do Ernesto Neto. Sim, ele também. Que trabalha com os indígenas, né? Então, são dois artistas brasileiros que estavam dentro desse universo dos artistas xamãs. Eu trabalho com essa ideia do etos cultural baiano, né? Sim. Então, tipo assim, esse ambiente da cultura baiana que é perpassado pela religião. Então, assim, é impossível você pensar a cultura baiana sem pensar essa questão da religião. Então, eu venho utilizando, justamente como eu falei para vocês, métodos, práticas, ritualistas, né? Que estão associadas em rituais. É lógico que eu traduzo, ressignifico, atualizo elas, né? Mas, de certa forma, elas têm uma origem, justamente uma origem, nessas práticas de cura, né? Nessas práticas de cura e que geram também práticas de resistência. Sim. De resistência, principalmente da questão africana no mundo e no Brasil, né? Então, nós tivemos uma ditadura militar no Brasil. Tivemos outras ditaduras também, né? Vargas, né? Sim. Vargas foi terrível. Vargas, assim, eu acho que foi até mais severo em relação à repressão cultural, né? A ditadura de Vargas, que foi anterior, mas a ditadura militar foi muito severa em relação à questão da violência, né? E da atrocidade contra os seres humanos. Então, muita gente morreu, né? Os militares mataram muita gente. Muita gente sumiu no rabo de foguete, como dizia, exegina, né? O irmão de Enfio, Ezog. Então, tipo assim, aquele momento era um momento muito, né? De embate mesmo, né? Entre ideologias e sobrevivência, né? Sobrevivência física, né? Então, era um local, né? Onde a vida, a vida dos seres humanos, né? Era algo raso em relação aos interesses políticos e ideológicos. Então, se matava, se torturava, se sumia uma pessoa, né? Simplesmente porque ela não concordava ou ela pensava diferente, né? Das coisas que estavam sendo aplicadas no Brasil, né? O momento atual é um momento diferente. É um momento que a gente viveu, por exemplo, que a gente está exercitando a nossa prática democrática, né? Então, tipo assim, eu, pra mim, ainda... Por mais que houve esse golpe, né? Do impeachment, né? Tivemos dois até. Frente à relação democrática que estava se construindo no Brasil, né? A partir desses últimos tempos, né? Mas nós não tivemos uma interdição absoluta, né? Militar, principalmente, no Brasil. Então, é um momento, simbolicamente, ele é muito forte, mas ele não... ele é diferente, né? Então, são três momentos bem diferentes que eu vejo dentro dessa política, a história da política no Brasil, né? E dessas práticas repressivas. Então, nós estávamos avançando bastante, como eu falei pra vocês, esse processo de descentralização das universidades. O Brasil deixa de ser apenas o eixo sul, né? O Rio e São Paulo e passa a ser o centro-oeste, o sul, o norte, o nordeste, dentro das políticas, né? As políticas econômicas, culturais. Então, o Brasil se torna muito diverso, né? Muito mais complexo do que era tratado anteriormente, né? Então, hoje nós estamos em crise, porque as nossas práticas democráticas, principalmente a legitimação do nosso ato cívico de votar, foi colocada em xeque, né? Porque nós não confiamos mais nos juristas, né? Nas leis, né? E principalmente nos políticos. Então, é uma crise generalizada em relação a tudo isso. E como o artista enfrenta isso, né? Eu, como eu falei, eu enfrento justamente, agora estou indo pro Rio, justamente porque a Universidade do Rio, a Universidade Estatual do Rio, está completamente em crise financeira, os professores não recebem, e aí eu vou fazer um ritual, né? Dentro de um evento acadêmico, mas eu estou sendo convidado como artista e como sacerdote para fazer um ritual, né? Para pedir justiça pela Universidade, né? Então, existem outros artistas que trabalham com uma lógica de uma militância muito mais tradicional, uma militância engajada, né? A minha política, a política que eu faço é diferente. Minha política justamente é através das energias que eu consigo, eu acredito, né? Eu compreendo, acredito. Então, as energias, elas podem ser, de certa forma, podem ser controladas, de certa forma, por práticas, né? Práticas e por rituais. Então, eu venho, eu venho, eu venho, meu ativismo atualmente é esse ativismo metafísico, né? É essa forma que eu tenho de fazer política. É política, é, porque eu estou falando sobre a questão da escravizão. Eu estou limpando espaços, eu estou provocando, criando atritos, né? Em uma passividade de situações que são aplicadas. Então, eu estou colocando coisas em movimento, né? As coisas estão dinâmicas. Para mim, isso é bastante político. E essa, é assim que eu vejo, mais ou menos, essa diferença, né? Entre, entre essas diferentes gerações de artistas no Brasil. Na década de 70, por exemplo, os artistas, o Silvio Meirelles, por exemplo, ele tinha que criar uma certa penetração, burlar, né? A censura para tentar entrar na sociedade. Hoje em dia, a gente... Coisa se transformou. Já é uma outra realidade, né? E é uma realidade que permite você continuar a fazer isso, né? Você continuar fazendo ativismo, colar cartazes, fazer intervenções públicas em cidades, mas também, né? Eu acho que não é muito... Não é fácil você encontrar um artista, né? Que faça política, né? Com práticas religiosas, principalmente afro-brasileiras. Então, eu acho que... Declaradamente, como eu faço. Isso... Isso... Não é só aqui no Brasil, é que na África também. Eu tenho um diálogo com um artista nigeriano, né? É a questão do artista negro. Você vê alguma diferença no Brasil? Claro, com certeza. Eu vou participar de uma exposição agora em São Paulo, que é a exposição... O título da exposição é Agora Somos Todos Negros. Negros com X, assim, né? Porque... Para atender todos os gêneros, né? Sim. Agora Somos Todos Negros, é uma pergunta, né? Ah, sim, sim, ok. Que é do curador Daniel Lima. E é, na verdade, que faz essa pergunta, né? Essa pergunta. Porque agora o mundo, por exemplo, o mundo está pós-colonial, decolonial, né? As pessoas estão pensando a partir de uma outra referência, né? A questão... A África, né? Os artistas africanos estão ganhando destaque. Os artistas da diáspora africana também estão ganhando destaque. Só para você ter uma ideia. 2007 foi a primeira vez que um negro ganhou o Leão de Ouro da Bienal de Veneza. Toda a Bienal de Veneza. 2007. Então, a pergunta é essa. Agora Somos Todos Negros, né? Agora Os Espaços Todos estão legitimando a produção negra? Agora está tudo resolvido? Essa é a provocação, né? E a gente percebe que não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Agora, exatamente, existe mais espaço. Agora existe mais espaço. Mas um Brasil, por exemplo, um país como o Brasil, onde se não tivesse os africanos, o Brasil não seria povoado, né? Porque a grande maioria, a grande maioria do manancial humano que existia no século XVII, XVIII, eram de africanos e indígenas. Os indígenas foram todos dizimados, né? Os africanos, muitos morreram, né? Embaixo da chibata, passando todas as torturas, mas muitos sobreviveram, né? Então, o Brasil é um país praticamente, né? Onde você vê exatamente essa matriz africana, porque em relação ao número de brancos, de portugueses, principalmente na sua formação, pouco, né? Se não tivéssemos africanos, nós não teríamos o Brasil povoado. Seria um país gigantesco, como os Estados Unidos, né? Da América, que dizimaram seus índios, nós também dizimamos nossos índios, né? E grandes espaços vazios, praticamente vazios. São os africanos que ocuparam esse espaço. O que a gente está compreendendo mais agora é que a experiência americana, a experiência no Brasil, é uma experiência que a origem é justamente na travessia. Não é lá. Não é no Benin, não é na Nigéria, né? Mas é justamente nos porões dos nazis negreiros, onde, às vezes, vários povos, várias civilizações africanas eram misturadas. Sim. Então... Porque eles não vieram do mesmo país? Do mesmo país, da mesma língua. Por isso que aqui nós temos o candomblé de Angola, nós temos o candomblé jeje, eu e fom, temos o nago, o queto, o iorubano, né? Então, temos uma proliferação imensa de culturas africanas, né? Então, a origem, justamente, o que somos, é justamente a origem dessa travessia, né? É no Atlântico. A mistura já começa ali. Exatamente. Que é a ideia do Atlântico, né? Que vai fazer esse canal, né? Ser justamente o útero, o gestor, justamente, do que somos, né? Sim. De todo o povo diaspórico, né? De toda a sua diáspora, né? Então, o Atlântico como um útero, né? Então, todos nós nascemos do útero de Emanjá. Sim. Então, somos filhos de Emanjá. E Emanjá misturou todo mundo nos porões, assim, dos navios que atravessaram suas águas. Que existem artes brasileiras. O Brasil é muito vasto. Sim. O Brasil, ele não se resume apenas, principalmente, o Brasil moderno, a um projeto do modernismo paulista. Então, o modernismo, a arte brasileira não pode ser resumida apenas na semana de 22 paulista. Sim. Eu acho que o Brasil tem diversos projetos de modernidade e diversos projetos de arte. Hoje em dia, nós estamos desconstruindo isso, né? Antigamente, se pensava que, ah, então a gente tem que pensar a arte brasileira, né? Do extremo sul até o norte, através de uma teoria que é a teoria criada pelos paulistas da antropofagia. Eu, por exemplo, eu não consigo pensar dessa forma. Eu acho que tem coisas que a antropofagia não resolve. Não resolve. Porque a antropofagia, até que as diversas referências da cultura brasileira são devoradas, né? E depois elas são processadas e vomitadas numa síntese. E aí é a cultura brasileira, aí é a brasilidade. Eu não acredito. Eu acho que tem coisas que não conseguem ser digeridas. Tem coisas que não se promovem em síntese. Então, se abre para outros projetos. Pensar, por exemplo, a cultura brasileira como algo dinâmico, algo que está sempre em transformação. E que, às vezes, você dialoga, às vezes você negocia com uma referência e outra, né? Mas que não se promovem em síntese. Então, a arte brasileira, por exemplo, ela precisa aprender a ser pensada, não só, né? Principalmente a arte moderna brasileira e a arte contemporânea, né? Por essa relação entre a Europa, né? Então, a arte brasileira precisa pensar outras rotas. E aí eu acho importantíssimo, no meu caso, pensar as rotas da diáspora, né? Então, tipo assim, para mim, eu quero entender, né? A arte no Nordeste, ela tem influência de uma matriz artística que entrou, que surgiu no Caribe, ou chegou no Caribe, entrou pelo Suriname, desceu pelo Nordeste brasileiro, né? Acompanhou, assim, uma dinâmica na década de 70, do movimento hippie, sei lá. Então, de toda uma rota que não é necessariamente, certo, apenas um diálogo da cultura brasileira, da arte brasileira do Brasil, com uma matriz europeia, né? Então, a gente precisa, a arte brasileira hoje, essa brasilidade hoje, ser desconstruída dessa referência europeia, né? Então, a gente está fazendo muito esse exercício de pensar a arte brasileira, não mais a partir do impressionismo, do cubismo, não, mas a partir, justamente, certo, de referências, que são referências indígenas, que são referências africanas, que são referências até de outros povos que vieram aqui, europeus, mas, não necessariamente, né? É uma coisa que, se pensou na Europa e em diálogo, foi transplantado e aplicado aqui. Então, a arte brasileira, eu acho que é muito complexa, o Brasil é muito gigante, muito grande, e cada região do Brasil tem suas particularidades, e nós precisamos aprender a pensar o Brasil, não mais apenas numa perspectiva Rio-São Paulo, porque são os grandes eixos econômicos na modernidade, né? E também está mudando. E também está mudando, né? Então, precisamos olhar também para Minas, olhar para Goiás, olhar para Curitiba, olhar para o interior da Bahia, para o Piauí, entendeu? Para o Maranhão, né? Porque são experiências distintas. Então, eu acredito que existem Brasis, né? Então, existem artes brasileiras. Então, é esse o meu ponto de vista. Teve um período, por exemplo, assim, se difundiu uma ideia, né? Muito nos grandes centros hegemônicos, artísticos e culturais, como São Paulo e Rio, que a contemporaneidade era um dado de uma internacionalização, né? Então, seria contemporâneo e seria aceito internacionalmente um artista que se desprendesse de toda a sua identidade, né? Então, um artista, por exemplo, que trabalhasse com a memória, com a sua identidade, trabalhava com a sua cultura, né? Com a sua região, de certa forma, não era um artista contemporâneo, né? Então, tipo assim, isso também está sendo desfeito, né? Isso está sendo desfeito e a coisa revirou. Agora, por exemplo, eu vejo também, não só aqui no Brasil, mas eu vejo na África também, né? Já existe um movimento de voltar para a África, né? Muitos artistas africanos que não tinham espaço na África, tinham que ir para a Europa, né? Para os grandes centros europeus, como Londres, como Amsterdã, como Berlim, né? Hoje já estão voltando para a África, né? Porque também esse mesmo centro europeu, né? Quer também que ele pense contemporaneamente, né? Estando no seu lugar de origem, né? Então, isso é... Então, a memória, essa história da memória, né? Está se revendo e cada vez mais... Por exemplo, assim, eu comecei a trabalhar com o tema da escravidão, né? Sim, isso é uma coisa que tem a sua memória. É, especificamente nas artes visuais e nas performances, né? Eu contava no dedo quantos artistas trabalhavam. Na época, eu só encontrei o artista Luiz de Abreu, que é um artista mineiro, né? Que é um coreógrafo e que ele também estava trabalhando essa questão da escravidão, essa questão, né? Desse holocausto negro, né? Mas, assim, nas artes visuais, nas artes plásticas, assim, era... Não era um medo, não? Pois é. É tipo assim, é como se essa memória não fosse um repertório para a arte, né? Então... Ou isso era falta de espaço para vocês trabalharem... Pois é, tudo isso, tudo isso junto, né? Então, as coisas estão mudando, né? E eu acho, hoje em dia, por exemplo, importante... Eu sou, por exemplo, eu sou... Eu sou um artista mestiço, né? Eu sou um artista... O meu pai é negro, né? Filho de negro mesmo, retinto, com índia. Sim. Do Recôncavo. E minha mãe é filho de português para italiano, né? Então, eu sou essa mistura toda. Eu sou uma pessoa bem brasileira, assim, né? Se a gente pensar o Brasil como essa mistura. Sim. Só que essa mistura não é essa mistura democrática, né? Meu pai mesmo, por exemplo, né? Ele sofreu muito preconceito da família da minha mãe. Para esse aceito. O meu avô, o pai da minha mãe, ficou seis anos sem falar com a minha mãe porque ele tinha casado com um negro. Então, essa coisa desse... A gente precisa apagar. É isso que eu queria concluir, né? Que esse mito dessa democracia racial, né? Nunca existiu no Brasil, né? E eu acho que poderia existir. Essa é a nossa utopia, né? A gente pensar uma sociedade além da raça, além do gênero, além do sexo, além do... Pensar apenas que somos seres humanos, né? Mas isso não é possível ainda no Brasil e eu acho que no mundo, né? Porque existe muito ainda essas questões, essas separações todas. Lá... E aí... Obrigado.